Música Precisa produzir retratos de moda, vida selvagem ou até esportes? A lendária Nikon 70-200mm f2.8 ED VR2 leva as suas fotos a outro nível. Com o mais moderno sistema de estabilização de imagem VR2, você ganha 3 pontos de abertura para fazer imagens em baixa luminosidade, sem estourar o ISO. Não perca aquele momento decisivo, o motor de onda silencioso fornece autofoco rápido e preciso em todas as distâncias focais. Com a abertura fixa f2.8, você não precisa se preocupar com a luz, mesmo em assuntos distantes. Construída com elementos ED, as aberrações cromáticas indesejadas deixam de ser um problema. Compatível com as câmeras de formato DX, a 70-200 se transforma em uma 105-300. Com ela, você aumenta a versatilidade do seu jogo de lentes. No visionsolution.com.br, você encontra mais itens indispensáveis para os seus registros. Música Música